O que o poder Ecomon age e agiu no sentido de fazer com que os procedimentos fossem agilizados, eu não tenho a menor dúvida. É, por exemplo, no mínimo estranho que o processo tenha saído de Belo Horizonte e ido para a Supran da Zona da Mata, que esclarece também a pergunta anterior. Ele não foi aprovado pelo COPAN, foi dada uma licença provisória de operação. É algo extremamente precário por uma superintendência regional no projeto da envergadura deles. Por isso que eu falo de farras de licenciamento. Se houve corrupção ou não, a Polícia Federal, a Polícia Civil está investigando. É evidente que nos interessa também saber de perto sobre isso.